E hoje eu já começo o vídeo aqui na porta da Aperan, antiga Acesita. Estamos no Vale do Aço, aqui é a região de Timóteo. E aqui, exatamente aqui, é o trecho antigo da BR-381, cortando as três cidades do Vale do Aço. A Acesita e o centro de Acesita, um pouquinho antes desse pontilhão, e para a direita, saio dentro da cidade de Timóteo. Eu explico essa confusão num vídeo específico sobre Timóteo. E da nossa direita aqui, então, é toda a área do núcleo industrial da Aperan. Bom, antigamente, gente, a BR-381 fazia esse trecho aqui que nós vamos percorrer hoje. Nós vamos de Timóteo, passar dentro para o Anel Fabriciano, e vamos até o Vale do Aço de Ipatinga, né? Aliás, o Vale do Aço é essa região inteira. Mas a referência aqui é a maior cidade que é Ipatinga. Estamos passando aí ao lado da praça, que eu falo que é um monumento às três cidades. Ela tem símbolo aí de três pessoas entrelaçadas, indicando aí as três cidades do Vale do Aço. Eu tinha comentado sobre ela no vídeo que eu fui da rodoviária de Fabriciano até Timóteo. E hoje tive a oportunidade de passar na porta dela. Eu vou justamente contornar a praça aqui e passar pela antiga ponte. No outro vídeo eu passei pela nova ponte. Agora essa aqui é a antiga ponte. Aqui, ó, é que passava todo o fluxo aí. Quem estava subindo a 381 no sentido Ipatinga, Valadares, Bahia, Norte do Espírito Santo, Nordeste, passava tudo aqui dentro de Fabriciano. Essa é a antiga ponte que passa por cima da linha ferro. Hoje, sobre a nova 381, passa aqui de baixo. E esse último trecho aí em cima do rio Piracicaba. Pronto. Cidade de Timóteo já ficou para trás, município. Aqui nós estamos entrando em Coronel Fabriciano. Esse bairro à nossa direita é o bairro Todos os Santos. Aqui, ao longo desse trecho todo da antiga 381, cresceu um comércio, né? Principalmente de veículos, combustíveis, troca de óleo, manutenção mecânica, serviços, peças. Devido a esse alto fluxo da BR-281 que existia aqui. Hoje, essa via serve mais de interligação realmente entre as três cidades aí. E, claro, quem não conhece precisa de serviços urgente mecânico quando chegar antes de Timóteo. Entre a direita, não passa sobre o rio Piracicaba, antes de Timóteo. E aí você vai conseguir entrar nesse trecho antigo da 381. Sai na região do cachoeiro, lá de Timóteo. E logo a serviço vai estar passando na Peranha, onde eu comecei. Muito bem. Estamos passando aqui do lado esquerdo agora, é o Alto Giovannini. Desculpa, todos os Santos é esse compacto aí no canto. Vamos começar a descer aqui. Hoje, essa avenida chama-se Tancredo Neves. Está para ver o que tem aí nas concessionárias. Acabou que toda essa parte de veículos da região aqui está concentrada principalmente aqui em Coronel Torbiciano. Porque foi aqui que passava todo esse flúor. Então, para aqui veio concessionárias também, veio representantes e representantes de veículos. E essas estão aqui. Muito bem, chegamos aqui no ponto em que a nossa esquerda, se a gente fizer um retornozinho ali e passar por baixo, nós vamos para a região do Melo Viando. E a direita aqui, entra-se para o centro de Coronel Fabriciano. Então, tem essa baixada aqui, vamos passar sobre o corvozinho aqui da Avenida Sanitária. Um pouquinho desse canto aí, eu até lancei em outro vídeo, dizendo a Ponte Tartaruga. Eu achei uma ponte curiosa, uma equidência de esse ano. E aí nós, então, estamos seguindo a Avenida Tancredo Neves. Vamos subindo aqui. Nós vamos chegar na região do Calado. Aqui, na verdade, tem três bairros. O que é engraçado? Mas eu acho que existe mesmo, oficialmente, para ver só um. O Caladinho, o Calado e o Caladão. Eu não sei precisar, não. Tem o pessoal que eu venho para essa serviço aqui que conta. Mas, se eu tiver a oportunidade, eu vou falar a respeito disso aí. Bom, esse bairro à nossa esquerda aqui é o Nova Floresta. E à direita aqui já é o bairro Aparecida do Norte. E a gente começou a descer. O que é muito lindo, nessa região, essas cadeias montanhosas. Tem muita montanha aqui, muita serra. Isso dificulta um pouco o crescimento da cidade, porque é muito acidentado. E aí, nós demos uma pequena subida, descemos. Esse trecho aqui já foi duplicado há muito tempo. Inclusive, a antiga trechadora não pegou ainda uma parte desse trecho duplicado. Mas isso não evitava o alto fluxo de acidentes aqui. Viramos à esquerda. A nossa direita aqui agora está. Um dos orgulhos aí de coronavolucionário, que é a Unileste. É uma faculdade gigante que existe aqui há muitos anos também. Vamos deixar. Presta um bom serviço educacional aí pela região do Vale do Aço. Vamos agora, a gente pegou uma subida. Nessa subida, é que a esquerda aqui está a região do Caladinho. Já a direita é chamada de Morada do Vale. A região do Caladinho, na verdade, é uma... Ela é pouco povoada. Ela tem poucas ruas aqui, subindo. Já está entre a semáfora aqui à direita. E aqui tem como sair no fundo de coronavolucionário. Eu vou explicar isso aí como... Como sair desse fundo de coronavolucionário direto sem patina. É... Em outro vídeo. Porque é bem interessante. Você deve ser voltado, diga-me isso. Vamos lá. Estamos subindo, subindo. Aqui e agora. Nós estamos chegando na região. A esquerda aqui está nomeada como Lagoa da Mata. Mas eu sinceramente não sei o nome desses dois bairros aqui não. Então, tem um bom número de casos aqui à esquerda, aqui tem um maio. E à direita, nessa nossa próxima curva aí. A Avenida Tancredo Neves também tem um bairro muito bem organizado. Essa sequência subindo de centro aqui é um dos pontos críticos da Avenida Tancredo Neves. E vocês já já vão entender por quê. E aqui aconteceu muitos, mas muitos acidentes. Esses caminhões aqui, quando não aconteciam acidentes aliados, causavam um susto gigantesco. Porque, na verdade, espertivo feio, soltavam a carroceria, ia subindo, não dava conta, voltavam de ré. Então, é uma loucura esse pedaço aqui. É uma loucura esse pedaço aqui. Fora que a população sofreu muito para atravessar aqui de um lado para o outro dessa antiga BR-381. Hoje, embora eu esteja num dia de horário comercial, está bem mais tranquilo, porque, afinal de contas, ela é usada aqui para quem ou vem para esse final de bairros aqui, ou está indo realmente para a empatia. Quem só passa no Vale do Aço, não faz sentido nenhum passar aqui por dentro, a menos que haja uma interrupção desse trecho novo aí da BR-381. E, você continua percebendo que aqui tem muitos serviços ainda também, voltado para essa área automotiva, muitas lojas disso aí. Mas também tem muito do forte da região do lado do Aço, que é toda essa indústria voltada a ferro, Aço, etc. Aqui, ó, essa curva perigosíssima da Tancredo Neves, muitos caminhões perdiam o freio, vinham lá de cima, embalados, e causavam tragédias horrorosas aqui, que eu deixo. E aí, o seguinte, essa serra aqui, tem uma apelida nessa serra aqui, que eu não sei. Se durante a publicação eu descobri, eu coloco aí no vídeo. Essa serra aqui vai subir, e aí no topo dela aqui nós vamos pegar a divisa com Ipatinga, e aí começamos a descer já dentro do município de Ipatinga, vamos dar de cara aí com a nova TV do país. Aí está a divisa do município, bem-vindo a Ipatinga. E aí nós temos agora uma forte descida, com, inclusive, curvas perigosas. Ainda acontece esse dente aqui, muito devido à imprudência do Tancredo Neves. Olha, são duas curvas pesadas. Hoje tem radar aqui no planeta, não sei as pessoas destacando. Repara que tem no canto aqui uma ciclovia. O pessoal das cidades usam muito bicicleta, porque o centro de todas as cidades aqui é relativamente plano. Então, essa locomoção, e as indústrias também são instaladas nesses planos. E os bairros foram crescendo dentro dos vários, então é muito plano. Embora seja tão montanhoso, a maior parte do trajeto é plano. E aí tem muita, muito fluxo de bicicleta aqui. O pessoal do quadraço já muito bicicleta, para ser novo com o perigo, escola, trabalho, etc. Estamos finalizando aqui, descendo. A avenida continua com esse nome, né? O plano de princípio aí. E, graças a Deus, precisamos ter mais a gente fazer isso também. E, já estamos chegando para Nova 381. Essa aqui é a região do Horto, em Patinga. Um dos excelentes bairros aí da cidade. É isso aí. Cumprimos aqui o nosso trajeto aí de mapear a BR-381 dentro dessas três cidades. Ficou faltando um pedacinho aí, que é o trecho saindo da Nova 381 até chegar na Apera. Mas é uma região muito retilínea aí, região de cachoeiro, quem sabe uma oportunidade. Aliás, ela aparece no vídeo, ela aparece no bairro, no vídeo que eu falo sobre o deslocamento de pedras da montanha. Está aí, no região do Horto. Está aí. Aqui já é a Nova 381. Eu tenho que fazer o retorno ali na frente. Então, nós chegamos em Ipatinga, Minas Gerais. Agora sim, tem a região do Horto. Valeu. Inscreve o nosso canal. Até mais. Inscreve o nosso canal. Inscreve o nosso canal. Inscreve o nosso canal. Inscreve o nosso canal.